Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado na verdade! Muito bom o nosso podcast Ligado na Verdade! A gente segue esta série sobre solas da reforma protestante. Eu sou o João Lucas Barroso e hoje comigo outro João, um João que você já conhece muito bem. Não é o apóstolo João porque ele está com Cristo agora e quando estivermos todos ressurretos, aí a gente pode fazer um podcast com os apóstolos, incluindo o apóstolo João. Mas é o João Vitor que está conosco aqui, ele que é da Igreja Cristo Evangelica de Nova Russas, pregador da Palavra de Deus, jovem comprometido com as Escrituras e hoje vai falar de um sola que é Solus Christus, Somente Cristo. João Vitor, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no nosso podcast Ligado na Verdade! Prazer que é meu, viu? Quase sempre quando receber esses convites é bom demais a gente poder falar um pouquinho da Sagrada Escritura, de um assunto que é tão relevante pra gente e tão importante pra nossa fé. Pois é, e a gente tem que fazer um podcast quando Jesus voltar, uma roda de conversa com os apóstolos, né? Exatamente, perguntar pra eles como é que foi as experiências que eles tiveram aqui na Terra. Muito bem, e é claro, a pessoa mais importante que vamos conversar é o Senhor Jesus Cristo e é sobre ele que a gente vai falar hoje, Solus Christus, Somente Cristo. Tem que estar ligado na verdade! Então, João Vitor, vamos lá, explica pra gente esse sola aí da Reforma Protestante. Beleza, Solus Christus, ele quer dizer, de maneira bem resumida, que só existe um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Cristo. Por isso que os cinco solos da Reforma, eles abordam esses solos cristos, somente Cristo. Porque, veja bem, antes da gente conseguir entender primeiro essa questão dos solos cristos, a gente tem que entender o que são os cinco solos. Não custa nada dar uma explicadinha. É, esses cinco solos nada mais são, tem que ser a maneira, o resumo do pensamento da Reforma. Certo? Então, quando você vai ver os cinco solos, você vai notar ali que é o pensamento da Reforma condensado naqueles cinco somentes. Tanto que as pessoas, elas tendem a achar que foi o Lutero que escreveu esses cinco solos. Mas, na verdade, não. Quem escreveu esses cinco solos foi a Academia. a Academia, em virtude dos escritos de Lutero, para poder trazer esse impacto, para poder resumir o que era o pensamento de Lutero, eles construíram esses cinco solos. Então, não foi bem o Lutero que escreveu, mas o Lutero deixou claro que ele pensava essas coisas ao longo dos seus escritos. Mas, eu penso que, penso não, né? Entre esses escritos, talvez o mais conhecido de todos, que são as 95 teses, onde ele vai reafirmar esses parênteses, esses somentes. E, dentro do contexto da Reforma, os solos Cristos, os somentes Cristos, vai afirmar que só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Cristo Jesus. Ou seja, então, não dá para nós sermos salvos, não dá para chegar até o Pai sem Cristo. Assim como não dá para nós sermos... Não há uma intervenção se não for por Cristo. Não há um caminho que não seja o Senhor Jesus. A gente pode, se a gente for buscar uma base bíblica para isso, a gente pode usar o exemplo de 1 Timóteo 3, versículo 5. É que vai dizer assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Homem. Então, esse único mediador, esse único homem que tem poder para salvar, é o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou na cruz por conta dos nossos pecados. Por isso é dito que somente Cristo salva. Isso é interessante porque, ao longo da história, não só no período da Reforma, mas ao longo da história, até nos dias de hoje, outras pessoas ou coisas são apresentadas como podendo fazer mediação entre os homens e Deus. Deus, pode ser uma pessoa famosa, um santo famoso, pode ser talvez a própria religião, cada um com a sua religião, enfim, o ser humano fazendo suas obras para tentar ter a aprovação de Deus, ser aceito por Deus. E daí a importância desta verdade que somente Cristo é o mediador, somente Cristo é o salvador, somente Ele pode nos conduzir a Deus. Isso, de fato, coloca o ser humano no seu devido lugar. É um pecador que não pode fazer nada por si mesmo e necessita de Jesus. É verdade. E eu penso que esse somente Cristo, esse sola da Reforma, além de colocar o homem no seu devido lugar, ele mostra muito sobre a natureza do próprio ser humano. Porque nós somos seres que constantemente somos assediados pelo orgulho. e acreditamos, e somos sempre tendenciosos a acreditar que por nós há algum tipo de salvação. Então, quando eu reafirmo só os Cristos, somente Cristo, eu estou me diminuindo a minha condição, que é de um pecador que não pode alcançar a salvação por si mesmo. É muito famoso, um escrito de Lutero chamado Nascido Escravo, onde ele... É um texto muito famoso dele, onde ele responde, um livro chamado Elogio à Loucura, de Erasmo de Roterdã. Nesse livro, o Nascido Escravo, é onde ele vai tratar da escravidão humana, de como um ser humano, sendo escravo dos seus próprios desejos, não consegue chegar a Deus sozinho, e nem por algum outro mediador que não seja Cristo. Então, penso que essa sola da reforma, ela mesmo que esteja intimamente ligada ao sol e escritura, porque todas se voltam para lá, no fim das contas, ela vai trabalhar, ela vai falar ao coração do homem nesse sentido, de mostrar, de revelar que não há uma capacidade natural de salvação, mas o que há mesmo, é uma dependência, e essa dependência em Cristo Jesus. Porque caso não fosse assim, então, nós não seríamos tão maus, nós não seríamos tão pecadores assim. E infelizmente também, João Vitor, dentro do meio evangélico, a gente tem visto algumas igrejas colocando outras coisas no lugar de Cristo, ou então, Jesus mais alguma coisa, é Jesus mais a prática de obras, Jesus mais isso, mais aquilo, não, é somente Cristo. Só Cristo é suficiente para a salvação do homem, e só Jesus tem o direito a receber todo o mérito por nossa salvação. Essa questão, essa verdade, esse sola, somente Cristo, foi tão importante na época da reforma, nesse período, e também é muito importante nos dias de hoje, e sempre será, porque essa verdade tem que ser divulgada, que somente Cristo, porque se você acrescentar qualquer coisa à pessoa de Cristo, então acabou com o Evangelho. O Evangelho é Cristo, Jesus é o centro do Evangelho. Se você falar de Jesus, que Ele é o Salvador, mas você acrescenta alguma coisinha, você acabou com o Evangelho. Jesus é o Salvador que morreu na cruz, e ao terceiro dia, ressuscitou para nos salvar, e somente Ele é o caminho para Deus, somente Cristo e mais ninguém, e mais nada. Exatamente. E quando nós reafirmamos isso, a gente está reafirmando o poder do Evangelho. Porque o Evangelho nada mais é do que a boa nova. A boa nova que vem de quem? De Jesus. E ao longo do Evangelho fica bem claro, quem salva é Jesus. Afinal, Ele mesmo diz, eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ele nem vê o Pai, tudo é por mim. Então, esse sola que foi afirmado e reafirmado nos tempos da Reforma, foi afirmado e reafirmado ao longo da história da Igreja Protestante, e precisa ser afirmado e reafirmado nos dias de hoje. É como você disse, hoje em dia tem muita igreja que coloca Cristo, mas é Cristo mais alguma coisa. É sempre mais alguma coisinha, é sempre mais algo que você tem que fazer, ou algum conhecimento misterioso que você não tem ainda. Mas se você não tiver, você não é salvo. Isso não tem nada de protestantismo, não tem nada de cristianismo, isso é balela, isso não deveria ser assim. Isso é típico de seita, pode perceber que as seitas falam de Jesus. Vamos falar de Jesus. É legal falar de Jesus, está na moda falar de Jesus. Só que Jesus é apresentado ou como uma criatura, mesmo que seja uma criatura superior às outras, ele é uma criatura especial. Por exemplo, as testemunhas de Jeová mencionam que Jesus não é Deus, ele é um ser criado. Ou então, Jesus é apresentado como um profeta, um grande profeta realmente, que tem que ser respeitado, ou alguma coisa assim. Mas nunca como Deus Todo-Poderoso, que se encarnou para morrer na cruz, e nos salvar, e que venceu a morte ao terceiro dia, está vivo para sempre, e é o único que pode nos salvar. Fora dele não há salvação. As seitas, elas não apresentam Jesus dessa forma. Ou então, mostram Jesus e a sua palavra, mas além da sua palavra, mostram outro livro, outra fonte de autoridade, que não é a escritura, que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, inspirou os seus apóstolos. Então, a gente vê sempre que as seitas, colocam Cristo ali, apresentam Jesus, mas de forma distorcida. Não, Cristo e somente Cristo, e o que a Bíblia revela sobre ele, é a verdade. Daí a importância da gente, bater nessa tecla, só Jesus. E, ao mesmo tempo que a gente precisa, bater nessa tecla, a gente precisa mesmo, fazer questão de relembrar, dos outros salvos da reforma. Porque, eu penso que talvez, um dos grandes problemas, da nossa igreja protestante atual, é o distanciamento. Você vê que, hoje em dia, cada tempo que passa, parece que esses solas, estão se perdendo. Seja porque a gente, eu digo a gente, no sentido mais universal, universal mesmo, seja porque a gente, não faz questão de estudar, seja porque a gente, não leva tão sério assim. Então, é só Cristo. Somente Cristo salva, somente Cristo liberta, somente Cristo tem poder, para tirar o homem, de seus pecados, do lama a sal, do pecado. E isso deve ser, afirmado constantemente. Afinal, foi isso que os reformadores, fizeram, foi isso que os apóstolos, fizeram. E se somos, imitadores, de quem imita Cristo, então, a semelhança desses homens, a gente tem que afirmar, reafirmar, e afirmar, sem parar, sem cansar. Que é só Cristo. É ensinar isso, e mostrar, o caminho de fato. Ei! Fica ligado na verdade! João, a gente está encerrando aqui, o nosso podcast, mas tem algo a acrescentar, especialmente aí, para aquele que, está conhecendo melhor, quem é Jesus. Porque Jesus, como eu falei, é falado em todos os lugares. Mas, quem está nos ouvindo agora, está percebendo que Jesus, é o caminho, a salvação, é o salvador, e essa pessoa pode ser beneficiada, com essa salvação. Bom, eu diria que, mais um acréscimo, se eu fosse acrescentar, mais uma coisa, especificamente, para alguém que está conhecendo Jesus, agora, seja, se já, já é protestante, ou está simpatizando com a fé, está querendo entender mais, e, quer entender mais, sobre esse somente Cristo, não existe outro livro melhor, para se compreender disso, do que a própria Bíblia, especificamente, o livro de João. Então, é no livro de João, onde a gente vai ver, esse Jesus, como só ele. É óbvio, todos os evangelhos, têm esse objetivo, obviamente. Mas, é no evangelho de João, que a gente consegue ver, esse Jesus, exaltar, esse Jesus rei, esse Jesus exaltado, mas que tem relação, com os homens, que é onde ele ensina, que só ele, salva. É só ele, por meio do seu sangue, salva. Então, eu diria que, é a leitura do evangelho de João. E buscar, acompanhamento na sua igreja local, buscar acompanhamento, de pessoas que realmente entendem. Mas, se você não tiver, é o evangelho de João. Eu penso que seja isso. Lembre-se, que esse Jesus, que é todo poderoso, é o Deus encarnado, que vive para sempre, está pronto para te salvar, e escuta o seu clamor, pedindo salvação. Creia nele, e você, será salvo. Ele, se importa conosco, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Ele falou, venham a mim, todos que estão cansados, e sobrecarregados, e eu darei descanso, a vocês. Parafraseando aí, as palavras do Senhor Jesus. Meu amigo, João Vitor, obrigado. Deus te abençoe, e que Jesus, te faça crescer, cada vez mais, na graça, e no conhecimento, da sua palavra. Eu que agradeço, pelo convite, e Cristo, faça vocês crescerem também, na graça, e no conhecimento dele. E é sempre muito bom, estar participando do podcast, compartilhando e conversando sobre verdades tão bonitas e muito profundas para as nossas vidas. Eu que agradeço o convite. Você que esteve conosco, compartilha esse podcast com seus amigos, com sua família, e até a próxima, se Deus assim quiser. Estamos juntos, no Ligado na Verdade. E não há salvação em nenhum outro, porque, debaixo do céu, não existe nenhum outro nome, pelo qual possamos ser salvos. Há um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Palavras de Jesus. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.